Música Boa tarde João de Oliveira, nós estamos aqui no São Gonçalo do Beira Rio, a Peçaria Canoas Bar A melhor peçaria aqui no São Gonçalo do Beira Rio, hein? Vem pra cá pessoal, aqui nós temos o Pecinho da Hora, Pecinho Frito, nos tem lá, música de pintado Arroz, farofa de banana, vinagrete, perão, molho tarde, uma boa vontade pra vocês, espera Música Venha pra Peçaria Canoas Bar, Peçaria Canoas Bar, venha pra cá, rua Antônio de Orelê, o número 3001, fera Chega aqui com nós Música Música